Entrando um pouquinho aqui para falar de cobertura, quais são as coberturas que o seguro incêndio proporciona? Hoje, dentro da, a gente chama de cobertura básica, né, que é a que é obrigatório ser contratado. Ela engloba a cobertura de incêndio, ele vai cobrir também raios, quedas de raios, explosões, fumaça e queda de aeronaves. Tá, então você vai ter aí um hall de praticamente cinco coberturas dentro da cobertura básica. E com aquele valor, né, que eu passei, que é um valor irrisório aí dentro da garantia que você vai ter, né, para receber no momento do incidente. Além disso, essa é a cobertura básica. Além disso, num seguro incêndio pode ser contratado também, né, ficando acordado aí entre as partes. A cobertura de danos elétricos, impacto de veículos, principalmente para residências, onde estão localizadas em locais com muito fluxo de veículos. É importante, acontecem, né, essas colisões em muros, em portões e o custo muitas vezes é caro. Vendaval, né, nós temos aí um histórico em algumas regiões do Brasil muito alto de prejuízos, né, em telhado e nos bens das pessoas. Queda de granizo, perda de pagamento de aluguel, responsabilidade civil e tumultos, né. A cobertura de tumultos, ela está mais específica para o comércio, né. Então, para as residências já não se contrata tanto essa cobertura, tá. Mas as outras, todas as outras, é muito importante também que, além da cobertura básica, o inquilino ou o proprietário pense nessas outras situações também. Obrigado. Obrigado.